Kiyotaka é um jovem comum e bem imparcial em relação às coisas. Ele é sempre na dele e não costuma se meter em coisas que não são de seu interesse. O rapaz está a caminho para o seu primeiro dia de aula na Superescola de Desenvolvimento Avançado do Japão, que foi criada pelo governo com o objetivo de receber os melhores alunos do país, garantindo a melhor educação possível para eles, tendo emprego e ingresso no ensino superior garantidos, pois um dia esses alunos serão um futuro na nação. Quando Prota chega na sala de aula, percebe que uma garota que ele encontrou num ônibus a caminho do colégio mais cedo, também está na mesma sala que ele. Nesse momento, enquanto a professora que aparentemente está atrasada para a aula não chega, um aluno toma a iniciativa e propõe que todos na classe se apresentem para os demais colegas, para que assim possam se conhecer melhor. No meio das apresentações, a professora chega na sala e sem muita cerimônia já começa a explicar as regras da escola e como as coisas funcionam por lá. A mulher conta que enquanto os alunos estiverem ingressando no colégio de forma integral, o contato com o mundo externo será bem pouco, pois naquele local eles já têm tudo o que precisam para sobreviver, desde comida e lazer até shopping para fazer compras. Os alunos vão ficar em dormitórios e para suas estadias no local. Cada acadêmico receberá uma quantia de pontos por mês. Esses pontos equivalem a dinheiro de verdade, e cada ponto é igual a um real, que podem ser usados para comprar qualquer coisa na escola. A professora explica que tudo naquela escola funciona na base do mérito. Por isso todos os alunos receberam inicialmente 100 mil pontos logo de cara, como forma de recompensa por terem sido aceitos naquele colégio. Deixando todos ali assustados com o valor alto daquela quantia inicial. Mais tarde, Kiyotaka começa a se questionar e percebe que mesmo para uma escola que tem apoio do governo, o gasto por aluno em um ano seria muito e começa a desconfiar se não tem algo de errado por trás. Enquanto o rapaz faz suas compras em uma loja do colégio, encontra com sua colega de classe mais uma vez. A menina que não é tão carismática termina se apresentando como Suzune. Mais tarde de volta à sala, os grupinhos separados já começam a se formar. Só que Yotaka e Suzune que ainda estão isolados do resto da sala, por isso uma aluna bonita e simpática chamada Kushida procura o prota já que o menino é o único com quem Suzune troca palavras, para que ele possa ajudá-la a se aproximar da moça antissocial também. Após o final da aula naquele dia, o rapaz convida Suzune para irem juntos a um café no shopping da escola, onde as alunas costumam se reunir. Chegando lá, Kushida chega na mesa onde os dois estão sentados e se apresenta para a menina. Mas a morena fica furiosa ao perceber logo de cara que aquilo tudo foi uma mação, para que a loira se aproximasse dela com algum tipo de interesse. Kushida conta que apenas quer ser sua amiga, já que a moça aparenta ser bem solitária. Ouvindo isso ela se levanta da mesa e se retira, avisando que não precisa de ninguém, muito menos de amigos, afinal ela sempre viveu sua vida escolar sozinha. De noite enquanto está em seu quarto, Kiyotaka continua pensando em como é muito estranho as regras daquela escola, já que os alunos recebem uma grande quantia de dinheiro por mês, e a maioria dos alunos começaram a gastar dia após dia como se fosse água comprando coisas desnecessárias. E durante as aulas não prestavam atenção em nada, chegavam atrasados e até faltavam, e a professora nem sequer chamava a atenção deles. Dessa forma se passou um mês e o dia dos alunos receberem mais 100 mil pontos chegou, porém a maioria percebeu que o dinheiro não havia caído na conta e foram questionar a professora. A mulher então explica que esse mês a turma não receberá nenhum ponto, pois cometeram várias infrações de disciplina e não se esforçaram a nada. Nisso ela avisa mais uma vez que naquela escola tudo gira em torno do mérito, e se os alunos não se esforçassem, não receberiam a mesma quantia de dinheiro, o que deixam todos da sala surpresos e sem reação, pois vão ficar zerados até o final do mês. Com exceção do Proto e suas duas amigas que gastaram bem pouco de seus pontos comprando somente o essencial para se manterem no colégio. No dia seguinte enquanto os alunos da turma estão se divertindo na piscina, Kiyotaka e Suzune conversam sobre o sermão que a professora deu anteriormente. Se quiserem se manter na escola, o comportamento e as notas dos alunos devem mudar imediatamente. Aliás aqueles que não alcançarem as notas mínimas nas provas serão expulsos na hora. Depois é revelado que naquele mês a turma deles foram a que se saiu pior dentre todas, pois conseguiram zerar os pontos e assim se tornaram a última classe no ranking geral. Por isso agora eles precisam se esforçar para sair da última colocação desse ranking. De volta à sala de aula as coisas começam a apertar e alguns alunos começam a pedir pontos emprestados dos outros para poderem se manter aquele mês. Enquanto isso Suzune convida o Prota para os dois almoçarem juntos e ainda faz questão de pagar a comida do garoto. Ele acha aquilo meio estranho mas logo em seguida começa a comer. Nesse momento a garota revela sua verdadeira intenção por trás daquilo. Ela explica que seu objetivo é chegar na turma número 1 do ranking geral do colégio. Para isso ela pretende criar grupos de estudos a fim de ajudar os alunos com as piores notas, para que assim consigam melhorar suas pontuações no ranking e sua classe suba na colocação. Com isso ela pede para que o Prota fique responsável por convencer esses alunos delinquentes a participarem do grupo de estudos. Logo ela passa seu número de telefone para o garoto, se caso tiver alguma novidade ele poder entrar em contato com ela. Depois de falhar ao tentar convencer alguns alunos com nota vermelha a participar do grupo, o rapaz usa o telefone fixo da escola e pede para transferirem a ligação para a custida. O menino pede ajuda da loirinha já que ela é bem popular e também é amiga de quase todos da escola. Assim seria possível convencer os delinquentes. A moça acha aquilo uma ótima ideia e aceita ajudar. Em seguida passa até o seu número pessoal para Kiyotaka. Então a loira consegue convencer os delinquentes a participarem do grupo de estudos. Porém quando Suzune fica sabendo que ela também quer participar, não concorda de jeito nenhum. Na manhã seguinte o grupo se reúne na biblioteca do colégio, mas Suzune acaba tratando mal os alunos por eles não conseguirem resolver os exercícios que ela passou, deixando os rapazes furiosos por serem humilhados pela menina que lhes disse coisas bem desagradáveis sobre suas capacidades, o que acaba desfazendo o grupo de estudos. De noite em seu quarto Prota resolve sair para comprar alguma coisa para comer, mas quando chega no local se depara com Suzune conversando com um desconhecido num beco. Ela chama o garoto de irmão e diz que está se esforçando para chegar na turma número um do ranking escolar para que assim consiga lhe alcançar. O irmão da garota, que é o presidente estudantil e um aluno veterano inteligente com excelentes notas, despreza a garota por ela fazer parte da pior turma na escola, o que é uma vergonha para ele, que faz parte da melhor turma na colocação do ranking. O jovem coloca Suzune contra a parede e quando está prestes a bater nela, é impedido pelo Prota que segura sua mão. Nesse momento ambos começam uma briga e Kiyotaka mostra ter bastante habilidade corporal para quem não pratica nenhum tipo de esporte. Ao se desviar de todos os golpes o rapaz desiste de continuar a briga e se retira do local, e Suzune começa a achar estranho o comportamento do protagonista, que sempre parece estar tentando esconder algo sobre si mesmo. Então algumas semanas depois, chega o dia das provas mensais da escola. Para a surpresa da professora, todos da turma conseguiram tirar notas boas nos testes e se saíram muito bem. Nisso alguns alunos começam a agradecer Kuchida, porém Suzune desconfia que Kiyotaka é quem tem alguma coisa a ver com isso. Então é mostrado que dois dias antes da prova, Kiyotaka negociou com um veterano do segundo ano, os exercícios de revisão e a prova do ano anterior. Em troca o Prota daria uma quantia de seus pontos para o menino, que acaba aceitando e fechando o trato. Porém Kiyotaka pediu para que a loira mostrasse a prova ao resto da turma para que pudessem estudar. Assim a garota ficaria com os créditos por esse feito já que o Prota não gosta tanto de chamar a atenção. Assim a menina fez e todos da classe conseguiram tirar ótimas notas, deixando até mesmo a professora impressionada com o desempenho da turma, que não paravam de agradecer a loira. No entanto, a professora revela que Sudou, o pior aluno da classe vai ser expulso da escola, porque foi o único que tirou nota vermelha na prova, faltando apenas um ponto para o rapaz conseguir atingir a nota média da prova. Momentos depois Kiyotaka procura a professora que está fumando um cigarro aos arredores da escola, e oferece comprar o ponto que faltou para Sudou atingir a nota média, para que assim o garoto não fosse expulso da instituição. A mulher admira a coragem e inteligência do garoto e aceita a proposta, mas diz que só vende se for por 100 mil pontos. Nessa hora Suzune aparece, e diz que ajudará o Prota a pagar, já que eles dois foram um dos poucos alunos que regraram dinheiro durante o primeiro mês no colégio. Assim os dois alunos salvam seu colega de classe de ser expulso da escola. Mais tarde os alunos comemoram no quarto do Prota, e depois que todos vão embora para seus quartos só Cuxida fica para ajudar o menino a arrumar a bagunça. Mas quando a moça se despede acaba esquecendo seu celular. Percebendo isso Kiyotaka decide ir atrás para devolver o aparelho, mas quando se aproxima de onde a menina está, acaba presenciando a loira toda furiosa e mostrando ter inveja de Suzune, revelando nessa hora sua verdadeira personalidade. Ela estava a esse tempo todo fingindo ser uma pessoa boa e adorável só para esconder sua personalidade maligna. O problema é que nesse momento o celular toca e a loira percebe que Kiyotaka estava escutando tudo. Sem opções o garoto aparece e logo é ameaçado pela colega, que pega sua mão e coloca em seus balões, avisando que se caso contar sobre esse segredo para alguém, ele será acusado de assédio com as digitais de sua mão que ficaram nas roupas e seriam usadas como provas. O que leva o Prota a perceber que agora irá ter uma vida escolar de merda. No dia seguinte, enquanto pegam o elevador da escola para irem até sua classe, o Prota encontra com Kushida e Suzune, a menina age normalmente como se nada tivesse acontecido na noite passada, tratando Kiyotaka com gentileza e simpatia. Quando chegam na sala de aula, os alunos percebem que o mês virou e eles ainda não receberam seus pontos. A professora explica que houve um erro por parte da escola e por isso vai atrasar um pouco a distribuição de pontos na carteira dos alunos. No final da aula, o Prota vai se encontrar com Etinose atrás da escola. Chegando lá, a menina explica que o chamou porque recebeu uma carta de amor, e a pessoa disse para que a garota se encontrasse com ela naquele local, mas Etinose não sente o mesmo pela tal pessoa e por isso queria que Kiyotaka fingisse ser o namorado dela. Só que nesse momento uma garota de outra turma chega naquele local e flagra os dois juntos. A menina começa a chorar porque teve seus sentimentos machucados, pois ela era a tal pessoa que deixou a carta de amor no armário de Etinose. Mas Kiyotaka logo explica aquele mal entendido, dizendo que eles dois são apenas amigos e que as duas garotas precisam conversar. O menino então se retira e Etinose dá um fora nela, não correspondendo os sentimentos dela. Na manhã seguinte, os alunos da turma D são informados que a direção da escola está investigando um acontecimento. Parece que o aluno Valentão Sudo se envolveu em uma briga com outros três alunos da turma C no treino de basquete, e por conta disso os pontos da turma ainda não foram distribuídos em suas carteiras. Sudo conta que ele só agiu em legítima defesa, pois os três garotos vieram para cima dele e apenas se defendeu. Mas como o ruivo não tem nenhuma testemunha, fica difícil provar sua inocência. A turma começa a discutir o caso. Muitos desejam que Sudo seja expulso da escola de uma vez, pois o garoto sempre traz penalidades para a turma graças a seu indevido comportamento de delinquente. Porém, alguns alunos da classe resolvem se reunir para procurar por testemunhas desse ocorrido e provar a inocência de Sudo, pois uma expulsão na turma poderia trazer consequências negativas também. Como impedir que eles subam no ranking geral da escola? Itinose, que é da turma B, fica sabendo do que está acontecendo e resolve ajudar o Prota, devolvendo assim o favor do outro dia com aquela carta de amor. Então a garota espalha cartazes pela escola oferecendo uma recompensa para quem tiver alguma informação sobre o caso do Sudo. Porém, o Prota desconfia que Itinose esteja planejando algo por trás disso. Mais tarde, o grupo se reúne no quarto de Kiyotaka para trocar informações sobre o que descobriram e Suzumi diz que achou uma testemunha, que é uma aluna da sala dele chamada Sakura. No entanto, ninguém consegue entrar em contato com a garota, que parece não querer falar nada sobre aquele caso. Na manhã seguinte, Kushida vai pessoalmente falar com a ruiva e a garota age de forma estranha, dizendo não saber de nada. Após ela sair correndo, Kushida esbarra sem querer e a câmera fotográfica da ruiva cai no chão sendo danificado, o que deixa Sakura chateada e vai embora. Mais tarde, Sakura decide se encontrar com Kushida junto do Prota, e os três vão até o shopping para levar a câmera da ruiva na loja em que ela comprou. Afinal, a máquina ainda está na garantia. Kushida chamou Kiyotaka para acompanhar, pois Sakura é bem tímida e não conseguiria negociar com estranhos, tipo o atendente daquela loja. Na hora de ver se tinha conserto, o tiozão mostra ser um grande babaca que é louco pela ruiva. Por isso que a garota tinha tanto medo de ir até lá. Mas por sorte o Prota toma conta da situação e resolve tudo num instante com seu jeito cabuloso. E o cara diz que levará três dias para que a câmera fique pronta. Enquanto Kushida vai ao banheiro, o Prota fica sós com Sakura. Nisso ela pergunta para o rapaz o que era melhor ela fazer em relação ao caso do Sudo. O garoto diz que a menina deve fazer o certo e o que achar melhor para ela, e nessa oa Kiyotaka percebe que Sakura não confia totalmente em Kushida, e por isso resolveu perguntar isso para ele enquanto estavam a sós. De noite no quarto do Prota, Kushida revela que encontrou fotos sensuais de Sakura na internet, e que acha que a menina esconde algum segredo sobre sua verdadeira identidade, por isso ela tem medo de depor no caso do Sudo. No próximo dia durante a aula, Suzune fica meio enciumada pois percebeu que o Prota passou o seu dia com Kushida. O rapaz conta que foi só para ajudar no caso de Sudo, mas ela muda de assunto contando que o conselho estudantil do colégio finalmente marcou a data da reunião para tratar daquele caso, que será logo após as aulas. Algumas horas depois a reunião para tratar daquele ocorrido se inicia, e o presidente do conselho, que também é irmão de Suzune, estava presente, o que deixa a garota nervosa para falar, então quando tudo parece perdido para a turma D, e Sudo está prestes a ser declarado culpado. O Prota belisca Suzune para que a menina dê conta da real situação e comece a agir em defesa de seu colega de classe. Suzune faz algumas perguntas para os três alunos da turma C, levantando bons pontos, e começa a convencer o conselho estudantil com seus argumentos. Em seguida a garota chama Sakura que finalmente topou depor a favor de Sudo. A menina estava bem nervosa e seu depoimento não convenceu tanto, porém ela também tinha uma prova que estava no cartão de memória de sua máquina fotográfica. Provando que ela estava bem na hora do acontecimento, a garota tinha ido até aquele local para tirar fotos sensuais. Por coincidência, em uma dessas fotos aparece os valentões brigando no fundo, provando que tudo que a moça disse em seu depoimento era verdade. Com isso o conselho então diz que irá se reunir a soz e no dia seguinte vão anunciar sua decisão final sobre o caso. Então o Prota e Suzune decidem ir até o local onde aconteceu a briga do ruivo a fim de encontrar provas mais concretas. Quando chegam lá ambos percebem que aquele lugar não tem nenhuma câmera de segurança. Por isso foi o local ideal para a briga acontecer, já que assim não iria existir imagens para provar quem iniciou a confusão. Depois que Yotaka pede para que Kushida envie uma mensagem para os três alunos da Turma C, marcando um encontro com eles no local onde a briga aconteceu. Chegando lá os rapazes se deparam com o Prota e Suzune, que colocaram uma câmera naquele local para encurralar os valentões, dizendo que aquele tempo toda a câmera estava lá. Eles começam a ficar nervosos e desesperados pois temem serem expulsos do colégio, então acabam confessando algumas coisas sobre o acontecimento, e Suzune propõe um acordo entre eles para que assim as duas turmas não sejam punidas. A garota explica que se os três retirarem as suas acusações contra Sudo, todo aquele caso vai ser encerrado e nenhum deles será punido ou expulso da escola. Ponto sem saída. Os valentões resolvem aceitar o acordo da menina e vão até o conselho estudantil da escola para retirar as acusações contra o Ruivo. Logo depois o Prota vai ao encontro de etnose para devolver as câmeras de segurança que pediu emprestado a ela, pois tudo foi parte do seu plano. Só que nessa hora o menino recebe uma ligação estranha de Sakura gritando por socorro. A Ruivo estava sendo perseguida pelo funcionário da loja de câmeras, que na verdade é um stalker da garota nas redes sociais onde ela posta suas fotos sensuais. O tiozão envia várias mensagens para Sakura todos os dias mas sempre é ignorado, por isso resolveu seguir a coitada. O cara leva a menina até os fundos do shopping e tenta se aproveitar dela num beco. Só que nesse momento Kiyotaka, que rastreou a menina pelo número de seu telefone, já chega tirando uma foto do homem em cima da jovem e diz que as câmeras daquele local filmaram toda a ação dele. Nisso, Etnose também chega ao lado de policiais para prender logo o babaca e deixar Sakura em paz de uma vez por todas. A menina conta que a partir de agora vai parar de mentir para si mesma e de se esconder atrás daquele disfarce e que mostrará sua verdadeira identidade de agora em diante. Enquanto isso, a professora chama Suzune para uma conversa particular. A mulher revela que se a menina deseja realmente chegar na classe A, ela deve abrir o olho e tomar cuidado com Kiyotaka, pois na sua opinião o garoto só está usando seus colegas de sala para seus objetivos pessoais. O presidente do conselho estudantil parabeniza o prota pelo feito, já que os alunos retiraram a queixa contra Sudo. Nisso o rapaz até oferece um cargo no conselho estudantil para Kiyotaka, mas o garoto recusa dizendo que a responsável por tudo na verdade foi Suzune. No caminho até o dormitório, ela questiona quem o prota é de verdade, e o jovem só diz que é o amigo da moça e vai ajudá-la a chegar na turma A, mas que não é para a menina se meter na vida pessoal dele. Depois da árdua semana das provas de finais de semestre, finalmente chega tão esperadas férias de verão. Os alunos combinam de ir passar o dia na piscina do colégio. Mesmo contra sua vontade, Suzune que prefere passar as férias sozinha e longe de todos, acaba aceitando aquele convite e se junta aos seus amigos de classe. No vestiário feminino, Sakura conta que só aceitou o convite pois o prota ligou a convidando, o que deixa Suzune um pouco enciumada novamente. Então, quando as garotas chamam atenção com suas roupas de banho, de repente Sudo propõe que a turma vá até a quadra de vôlei e se divertirem um pouco só para apreciar a paisagem. Aparentemente, o ruivo junto de alguns amigos planeja uma operação para espionar as garotas da escola só de roupas íntimas no vestiário. O banheiro é interditado por um deles que se passa por um funcionário, só que nisso começa a gerar uma fila enorme no lado de fora, o que chama a atenção das garotas da sala D. Kushida nota que um de seus colegas também sumiu algum tempo e começa a ficar preocupada que tenha acontecido algo com o garoto. Nesse momento, Sudo ordena que seus colegas abortem a missão por enquanto, pois já estão levantando muitas suspeitas. O problema é que um grupo de valentões de outra turma se aproximam do banheiro feminino onde um dos rapazes está colocando a câmera. Sudo corre até lá para impedir que eles entrem no lugar e acaba se metendo em uma saia justa, pois outro grupo de uma aluna de cabelos brancos chamada Sakayanagi chega no local. Aparentemente ela é da turma A, e quando a confusão está prestes a começar, o presidente do conselho estudantil aparece para colocar ordem na situação. Durante esse imprevisto, o aluno da turma D ainda está preso dentro do vestiário feminino esperando a situação se desfazer para poder sair de lá. O prót é informado disso tudo. E para ajudar, de repente, ele pede para que Suzumi chame a atenção de todos os alunos para fora do colégio. A garota sobe em um trampolim bem alto e faz um discurso sobre sua turma chegar no topo algum dia, o que acaba dando certo e chama a atenção de geral, deixando a barra limpa para o rapaz sair do banheiro feminino. No final daquela operação, Kiyotaka revela que na verdade estava meio que fazendo parte do plano dos meninos agindo como um agente duplo. Ele contou tudo sobre o plano deles para Suzumi, que logo depois de seu discurso foi até o vestiário feminino e tirou todos os cartões de memória das câmeras que os rapazes instalaram. Assim, o plano deles vai por água abaixo, mas pelo menos saem ilesos. Após tudo isso, no fim do episódio, o prót empurra Suzumi na piscina e os alunos entram na brincadeira, terminando aquele belo dia de verão se divertindo juntos na água. Quando acontece uma peça de teatro, a professora chama o protagonista para uma conversa e revela para Kiyotaka que um homem entrou em contato com a escola dizendo que ele deveria ser expulso. Porém, o menino não se sente intimidado já que enquanto seguir as regras do colégio ele não vai ter nenhum problema. Aparentemente, a mulher sabe de algum segredo dele e tenta manipular o jovem lhe dando duas opções, de ser expulso do colégio ou aceitar sua ajuda para chegar até a turma A. Então é mostrado que os alunos da escola estão aproveitando as férias de verão em uma incrível viagem de cruzeiro luxuoso, que está sendo bancado pelo colégio. O navio possui de tudo, piscina, restaurantes, entre outras coisas. Enquanto se divertem, um colega de sala resolve tomar atitude para conversar com Cuxida na piscina. A menina parece ter gostado e correspondido, e até motiva o restante a se declarar às outras meninas. Logo depois o grupo de amigos da turma D vão até o restaurante mas começam a chamar atenção no local. Sudo novamente arruma confusão com um aluno da turma A, mas as coisas se acalmam quando um careca que também é da sala A chama a atenção dos dois. Assim o Prota e seus amigos se retiram do restaurante. Mais tarde o Prota se encontra com Suzune. A garota está desconfiada de que tem algo a mais por trás dessa viagem oferecida pela escola, afinal é uma viagem bem luxuosa. Só que nesse momento o valentão riu em que é da turma C, chega puxando assunto com a menina que acaba não gostando nem um pouco. De repente o cara tira uma foto dela em seu celular, e uma colega dele que aparenta estar irritada com o rapaz chega gritando. Mas o segurança grandalhão do valentão impede a menina aplicando um golpe na coitada, porém a menina é ignorante com os dois que se preocupam com ela e dá-o fora. Durante a noite enquanto observa o mar, Sakura é surpreendida pela chegada do Prota, que quase pega a menina ensaiando para se confessar a ele. Mas a menina se retira quando Kushida chega e parece não confiar na loira ainda. Querendo manter distância ele diz que já está com sono e que vai para o seu quarto também. Nisso Kushida assume sua verdadeira personalidade outra vez, mas logo em seguida age naturalmente se despedindo do garoto. Pela manhã o navio para em uma ilha particular, e lá um professor anuncia que vai começar um teste de sobrevivência, onde os alunos terão que se dividir em grupos e tomar suas próprias decisões. Assim o teste que terá duração de uma semana começa. Os alunos recebem poucos equipamentos como barracas e lanternas, e terão que sobreviver caçando e fazendo suas próprias refeições. Cada aluno tem 300 pontos que podem ser usados para comprar algumas coisas durante o teste que podem ajudar. No entanto, Hirata, que é o representante da Turma D, explica que acha melhor os alunos tentarem economizar o máximo possível desses pontos, pois assim no final desse teste a Turma D terá 30 mil pontos, o que iria melhorar bastante sua posição no ranking geral da escola. Isso faz com que as meninas comecem a discordar dos meninos, pois elas querem comprar um banheiro para fazer suas necessidades com privacidade. E os garotos discordam dizendo que isso seria um desperdício de pontos. Mesmo assim, a Turma D se divide em pequenos grupos e saem na busca de locais na floresta para acamparem durante a primeira noite. Alguns lugares marcados no mapa são considerados especiais e podem ser dominados por cada turma por até 8 horas. A turma que dominar esses locais marcados ganharão pontos extras no final desse exercício de sobrevivência, porém somente o líder de cada turma pode dominar os locais usando um cartão especial que receberam no começo da prova. Kiyotaka e Sakura encontram uma caverna no meio da floresta, que é um desses locais especiais marcados no mapa. Entretanto, o local já havia sido dominado pela Turma A. O careca de antes então aparece com o cartão na mão, revelando logo no início que ele é o líder daquela turma. Nesse momento, Kiyotaka segura Sakura e os dois se escondem atrás de uma árvore enquanto escutam a conversa dos rapazes em frente à caverna. Em seguida, os dois amigos voltam para o restante da turma para se informar o que descobriram. Por sorte, Hirata encontrou um lugar ideal para a turma se estabelecer, pois fica às margens de um lago e também trata-se de um local especial que pode ser dominado pela turma. Com isso, os alunos se reúnem e decidem que Suzune deve ser a líder deles e ficar com o cartão especial. Já que a menina é responsável e não chama tanta atenção, a garota acaba concordando e passa o cartão, assim a turma detoma posse daquele lugar por oito horas. Eles começam a separar para colher madeiras, frutas e materiais para fazerem uma fogueira durante a noite. Então Kiyotaka e Sakura se juntam com mais um colega de classe para coletar gravetos, mas durante o caminho o loiro sai igual o Tarzan se pendurando e se separa dos amigos. Instantes depois, ambos encontram aquela aluna de antes da turma C, que estava toda machucada. Eles resolvem levar a menina para o acampamento deles. Enquanto a turma discute a situação da garota, eles recebem a notícia de que Koenji, o aluno de cabelos grandes loiros e todo musculoso, resolveu desistir do teste após se cansar de ser o Tarzan e retornou para o navio, o que fez a turma perder 30 pontos, deixando todos chateados com a situação. No dia seguinte, enquanto a turma D segue se entendendo cada vez mais, dividindo bem as tarefas entre os alunos, Kiyotaka e Suzune decidem explorar a floresta e vão até o acampamento das outras turmas para ver como estão se saindo, na turma B, Itinose parece ser a líder, e enquanto os dois conversam com a garota, percebem que a turma dela está bem mais unida e organizada. Depois os dois vão até a caverna onde a turma do Careca está hospedada, mas quando chegam lá são cercados pelos alunos que impedem a dupla de entrar no local, aparentemente o Careca e os outros estão escondendo alguma coisa. Logo em seguida ambos vão até a beira da praia onde a turma C, que está sendo liderada por Hewin, aproveitam como podem usando todos os pontos que eles tinham disponíveis para comprar carnes de churrasco, jetski, cervejas, entre outras regalias. O valentão explica para Suzune que ele não tá nem aí para aquela disputa idiota por pontos, ele só quer aproveitar o resto daquelas férias de verão da melhor forma possível, em vez de estar se matando para acumular míseros pontos, o cara só quer viver na farra. Mais um dia de sobrevivência se inicia, Sakura junto de Kiyotaka acabam passando pela praia onde a turma C estava alocada, mas percebem que agora o local está totalmente vazio, nisso Etinose e outro aluno da turma B aparecem. Eles foram investigar o que aconteceu com a turma C, mas aparentemente eles acabaram desistindo daquela prova de sobrevivência e voltaram para o barco. Durante a noite quando a turma D fica sabendo dessa informação, Sudo acaba ficando irritado pois desconfia que aquela garota da turma C que está no acampamento deles, pode estar armando algo contra eles, fazendo os dois se desentenderem. Na manhã seguinte os meninos são acordados pelas garotas, e revelam que durante a noite alguém invadiu a barraca delas e roubou a calcinha de uma das alunas, que agora está chorando dentro da barraca. Jamais outra garota faria uma coisa dessas e por isso estão acusando os rapazes. Assim eles se reúnem entre si para revistar cada mochila, um dos alunos acaba encontrando a tal calcinha na sua bolsa mas o rapaz jura que não foi ele, e que alguém colocou aquela peça íntima nas coisas dele de propósito. Nervoso com aquela situação o garoto entrega a roupa na mão do Kiyotaka para que ele a esconda, em seguida as meninas pedem para que Hirata reviste os garotos, pois confiam mais nele por ser o mais simpático com as garotas. Quando tudo parece perdido para o protagonista, o representante de turma percebe o que está acontecendo e acaba fazendo vista grossa para o amigo. Mais tarde, quando estão a sós, Hirata explica que acredita que não foi Kiyotaka quem roubou a peça íntima, e avisa que irá cuidar dessa situação pessoalmente já que o negócio pertence à sua namorada, mas que queria contar com a ajuda do Prota para descobrirem um verdadeiro culpado. Devido a esse acontecimento repentino, a confiança entre os membros da turma acabou sendo destruída, e agora as meninas querem que o acampamento seja dividido em dois. Durante o dia que Yotaka descobre que Suzune está com uma febre alta desde o primeiro dia em que chegaram na ilha, e a garota está escondendo isso do resto da turma para não causar mais problemas. Nessa hora, Kushida e seu colega de sala começam a perceber que Suzune e o Prota sempre andam juntos, e começam a desconfiar que existe algo a mais entre os dois. Por isso, o garoto joga lama na cabeça de Suzune com o intuito de seu suposto namorado Kiyotaka fazer alguma coisa para defender, porém a própria Suzune se defende metendo um golpe de karatê no bobalhão. Depois que as meninas tomam seus banhos no acampamento, Suzune chama o Prota para os dois irem até a mata e conversarem a sós. A garota então revela que teve seu cartão de líder roubado por alguém. O Prota diz que por enquanto é melhor manter esse assunto só entre eles, pois se caso a turma ficasse sabendo isso causaria desespero em todos, o que atrapalharia mais ainda a situação. Suzune desconfia que a culpada por esse roubo tenha sido a menina da turma C, mas voltando para o acampamento um incêndio descontrolado acaba acontecendo no local. Para piorar ainda mais o manual com as regras do teste foi queimado junto, o que faz a desconfiança aumentar ainda mais entre as meninas e os meninos, que começam a discutir novamente culpando uns aos outros. No meio da confusão a aluna da turma C acaba fugindo do acampamento quando cai uma tempestade na floresta. Então Suzune vai atrás da garota e quando se encontram a porradaria come solta entre elas, pois a menina confessa que de fato foi ela quem roubou o cartão. No entanto, por conta de sua febre ter piorado a garota acaba perdendo no combate e desmaiando em meio à floresta. Igu Ki, que é a aluna da turma C, entra em contato com o careca da turma A, e os dois marcam de se encontrar para a garota entregar o cartão de Suzune a ele. Em seguida, Prota consegue encontrar sua amiga desmaiada e leva a menina para os professores, informando a desistência dela devido sua febre. De volta ao acampamento, Kiyotaki explica tudo o que aconteceu para Hirata, o deixando desesperado pois praticamente não sobrará quase nenhum ponto para a turma no final desse teste, já que sofreram duas desistências e o cartão de líder foi roubado. Além disso, quando o resto da turma ficar sabendo vai ser um verdadeiro desastre. Assim, o oitavo dia chega e a prova especial de sobrevivência é oficialmente encerrada pelos professores. Todas as turmas se reúnem na praia para fazerem o balanço do resultado da prova e dos pontos de cada turma, mas nesse momento Ryu sai de dentro da floresta, e começa a revelar todo o seu plano surpreendendo a todos. O cara fez um acordo com a turma A, para que as duas turmas trabalhassem juntas, ele mandou Ibu Ki como uma espiã infiltrada na turma D, e outro colega para colher informações na turma B. Assim, no segundo dia, quando todos da sua turma desistiram da prova e voltaram para o cruzeiro, somente ele e Ibu Ki continuaram na ilha. Então, após a menina conseguir roubar o cartão de Suzune, os dois se encontraram com o careca e trocaram informações, Ibu Ki logo em seguida desistiu da prova. Assim, o único sobrevivente da turma C seria Ryu em que sabia a identidade de todos os líderes de cada turma, o que iria lhe garantir uma boa pontuação final nessa prova. E consequentemente tiraria muitos pontos das outras turmas também, fazendo sua turma ganhar. Porém, quando o professor começa a anunciar a pontuação geral de todas as turmas, os alunos ficam chocados com o resultado, pois a turma de Ryu em que é a turma C, fica em último lugar com zero pontos, em terceiro lugar fica a sala do careca, que é a turma A, já em segundo foi a turma B, da etnose, então em primeiro lugar foi turma D, com a maioria dos pontos. Assim, todos os alunos retornam para o navio enquanto as outras turmas discutem entre si o motivo do mau resultado naquela prova. Então Kiyotaka se encontra com Suzumi e revela que na verdade ele enganou todos aquele tempo todo. O prota foi o responsável pela turma ter ganhado a competição, e todos aqueles acontecimentos estranhos no acampamento foi um plano dele, pois o rapaz já sabia do acordo entre a turma A e a turma C, e também dos espiões infiltrados. Por isso foi questão de tempo para descobrir a verdadeira identidade de todos. Quando o estado de saúde de Suzumi piorou e Kiyotaka levou para os professores informando a sua desistência, ele solicitou que o líder de sua turma fosse trocado, e assim assumiu o lugar da garota como novo líder da turma D. Por conta dessa mudança de última hora, as outras turmas erraram quando afirmaram que a líder era Suzumi, e consequentemente perderam vários pontos. Aliás, errar ou acertar o líder conta mais que qualquer coisa. Dessa forma, enquanto todos erraram e perderam pontos, o prota sabia a verdadeira identidade de todos os líderes das outras turmas e assim recebeu a maior quantidade de pontos, os levando à vitória. Por fim, Kiyotaka pede para que Hirata conte ao resto da turma que tudo aquilo foi ideia de Suzumi. Assim, a menina leva todos os créditos pelo feito e vira uma heroína entre os alunos da turma D, pois o garoto não é bobo de chamar tanta atenção. Depois, ele explica que fez aquilo para que a garota faça amizades e consiga fazer novos aliados, deixando de ser sozinha. Porém, o que ela não sabia é que tudo isso ainda é um plano do protagonista, que pretende usar todos como ferramentas para conseguir alcançar seus próximos objetivos, afinal ele é frio e calculista. Dessa forma se encerra a primeira temporada, deixe algum comentário aleatório se quiser a segunda. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.